2010 segundo 2016 Проficiante 2017 2016 2017 2016 iluminou na sua Globo pandesses 18 2 11 14 sair aqui em casa é perigo isso aí, aproveita isso aí, gato feliz ano novo já é 2020 já está vazio de água ai que tanto nossa que peido você quer ficar de lá? não, pode deixar você está ótimo vou gravar agora deve ter acabado não, eu ainda acho que vai soltar mais um não, acho que não está saindo fumaça de lá galera, feliz 2020 esse é o primeiro vídeo do canal de 2020 é só uma comemoração mostrando o fogo de artifício aqui na cidade de Santana da Vargem muito obrigado por assistir deixa o like e que nesse ano a gente chegue a 15 mil inscritos se Deus quiser tchau